Oi mas e se o cara foi ele foi muito certudo e nasceu debaixo de uma macieira ele vai tomar uma maçã na cabeça mas já não é pobre ele tem uma maçã e tá ele tem um ano que viagem é essa talvez sim tipo sabe que eu sou meio lenta para as coisas né eu não tenho essa coisa acho que cada coisa eu não eu digo que o porno e tem tipos de pessoas que fazem por nós não as pessoas que realmente amam trabalhar com isso são as pessoas que amam não só trabalha com isso mas também a fama e tudo que esse meio nesse a pessoa souber trabalhar bem te traz e porque dinheiro mesmo sabe que não é tanto no porno mesmo com os produtores a gente sabe que as vezes não é tão bem assim mas e você assim eu me encaixo na questão de que eu amo fazer isso então tipo eu não faço com pressa tipo eu não tenho pressa para fazer eu não tenho pressa para ganhar o dinheiro eu não tenho pressa para nada até porque eu sou uma pessoa sozinha né mano não tenho filho não tem ninguém tem uma família para sustentar né o máximo que eu faço ajudar minha avó e mano então eu não tenho essa preocupação de a tem que produzir tem que fazer tem que isso tem que não então eu sou de boa eu produzo no meu tempo do meu jeito e como eu falo quem quer trabalhar comigo trabalha quem acha que não é profissional jeito que eu faço beleza mano ninguém tá te forçando a trabalhar comigo tem várias outras produtoras que fazem um trampo melhor que o meu diferente do meu e sucesso tem espaço para todo mundo ainda mais hoje em dia tem realmente espaço para todo mundo para todo tipo de conteúdo o que você acha da dessa nova essa nova cena e da galera que tá trocando cena e que tá tipo gravando um ramador aí e tacando lá no xvídeos alguns de qualquer jeito o cara e eu acho ótimo amador amador faz sucesso todo mundo sabe o que a galera amar gosta troca de cena acho que você comentou essa semana nas redes sociais é uma coisa muito importante mano tipo fez parceria trocou cena mano faça um contrato de parceria eu